Aí pessoal, peguei mais uma aqui, ó Vamos ver se eu consigo aqui, aí agora sim Aí peguei no micro, ó O bicho é briguento, hein? Ó, ó, ó O bicho é briguento, peguei no micro Ó, na boquinha Ó, peguei na boquinha Aí pessoal, aí que linda te mata Ó, ó o tamanho dessa criatura Vamos ver o 16 na boca dela, pra você ver o tamanho dela, ó Tudo grande Vou soltar ela aqui Ah, se foi Deixa eu armar aqui Olha pessoal, ela é na minha aqui inteira Pega a isca na metade dela aqui, ó Aí, ó, fica desse jeito aqui Deixa eu jogar lá Vou gravar a mão aqui Pessoal, eu tô sem Sem um negócio pra colocar aqui Então tá meio tremido Vamos ver essa outra aqui Vamos ver essa outra aqui Aqui não tem nada Vou jogar lá de novo Vou jogar lá de novo Esticar a linha aqui Aí, beleza Que lugar lindo, ó Hoje eu tô com 3 micro aqui E uma varinha de mão Elas tão comendo Assim que eu pegar a próxima aqui Eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Um abraço Tchau 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 Obrigado.